Eu sou a Adele Rocha Arão e apresentarei o trabalho intitulado Análise dos Riscos da Ergonomia Física no curso de trabalho da Manicure, Pedicure e Estúdio de Beleza, um estudo de cálculo. É realizado pela aluna Jorana Tássia Xavier da Silva, aluna de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, orientado pela professora Carla Kellen de Lima e examinado por mim, Isabelle Rocha Arão, e pela professora Ellen Pereira dos Santos Soares. Todas nós do Centro Universitário Araguaia, Uniaraguaia, na cidade de Goiânia, Goiás. De acordo com a Associação Internacional de Ergonomia, Ergonomia é a disciplina que vai tratar da compreensão, da interação entre o ser humano e os demais elementos do sistema que o circunem. Dentre esses elementos, nós temos a tarefa, o ambiente, a máquina, as ferramentas, o mobiliário e a própria equipe de trabalho. Os três princípios básicos da Ergonomia é garantir conforto, segurança e eficácia no desenvolvimento de qualquer atividade. Este relato de experiência tem como abordagem central, portanto, o estudo ergonômico do pós-trabalho específico da Manicure e Pedicure. Por esse motivo, se faz necessário essa introdução sobre a Ergonomia. E diante desse cenário, surge o seguinte questionamento. Quais são os principais riscos ergonômicos, em especial da Ergonomia Física, que estão presentes nas atividades de Manicure e Pedicure desse estúdio de beleza? O principal objetivo, portanto, foi analisar os riscos ergonômicos pertinentes à Ergonomia Física nas atividades da Manicure e Pedicure. A partir dos resultados encontrados, se necessário, indicar e procurar ações pertinentes na tentativa de eliminar ou, ao menos, minimizar as vulnerabilidades encontradas. A pesquisa de campo foi realizada no mês de novembro de 2021, em um salão de beleza localizado no município de Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia, Goiás. Durante a visita ao local, além da observação em loco, também foi aplicado como instrumento de pesquisa a entrevista direta, na forma de escuta, com a trabalhadora que desempenha essas funções de Manicure e Pedicure, e também foi aplicado o diagrama de Corlea e Manemico. Esse estúdio de beleza é subdividido em duas salas, conforme figura, sendo uma destinada ao serviço de depilação e a outra para o serviço de Manicure e Pedicure, além de uma sala de espera. A partir da observação em loco, foi possível observar, quanto às variáveis ambientais, que o ambiente é limpo, arejado, bem ventilado e bem iluminado. Quanto ao mobiliário, a cadeira utilizada pela profissional Manicure apresenta cinco patas, rodízios, assento é ajustável e a borda frontal é arredondada. Todos esses aspectos têm conformidade com a norma regulamentadora número 17, que trata de ergonomia. Já na atividade executada de Pedicure, o mobiliário não apresenta essa conformidade. Trata-se de um banco de madeira sem encosto, que não proporciona nenhum conforto ao ideal. Em relação aos demais acessórios ergonômicos, utiliza-se por parte da Manicure e Pedicure uma iluminação suplementar, além de uma iluminária portátil, que favorece então o iluminamento do ambiente de trabalho. Embora não seja de uso da trabalhadora, também foi possível observar um apoio de punho para a própria cliente se sentir confortável durante a execução das mãos ou dos seus pés. Outros aspectos abordados pela ergonomia física, também encontrados na atividade avaliada, foram posturas estáticas de alguns segmentos corpóreos, mantidas por tempo prolongado, em especial a coluna cervical. A adoção de posturas inadequadas e de desvios extremos, como a região de punhos, e a associação destes desvios com aplicação de força, como demonstra a figura. Ressalta-se que a jornada de trabalho da trabalhadora varia de 5 a 12 horas diárias. O diagrama de Corlett e Manenica, demonstrado na figura, confirma os comprometimentos dolorosos das regiões corpóreas mais sobrecarregadas durante a atividade. As áreas de maior desconforto relatadas no diagrama foram mãos e pescoço no hemicorfo de dominância da trabalhadora. Diante dos achados, tanto por meio da observação em loco, quanto através da escuta da trabalhadora, é possível sugerir alguns ajustes para a melhoria das condições de trabalho dessa manicure e pedicure, consequentemente impactando positivamente a sua qualidade de vida. Uma das sugestões é o treinamento postural, para que haja por parte da trabalhadora o desenvolvimento de uma consciência corporal, além da manutenção de pausas já praticadas e a troca do banco de madeira na atividade pedicure pela cadeira que já existe no estúdio. Segundo Oliveira, Freitas e Másculo, as Ler-Dort são lesões de origem ocupacional e são a causa de 50% das enfermidades relacionadas ao trabalho. Tendinites, porcite, tenosinovites, lombalogias, todas elas estão entre as representantes dessas lesões e que causam incômodos, dor, fadiga e estresse. Essas consequências negativas podem se fazer presente caso não haja nenhum mecanismo compensatório. O objetivo do estudo, então, foi atingido, foi possível analisar os riscos ergonômicos pertinentes à ergonomia física nessas atividades manicure e pedicure, foi possível encontrar aspectos biomecânicos, como já mencionados, posturas estáticas, posturas inadequadas, adoção, aplicação de força associada a desvios extremos e, em relação às variáveis ambientais, o conforto se aplica. Diante dos achados, a profissional foi alertada sobre a necessidade de estar atenta à postura adotada, à importância de se movimentar durante a jornada, evitar esse prolongamento da jornada de trabalho e é possível fazer adequações para que a qualidade de vida dela possa melhorar. Essas foram as referências utilizadas no presente estudo e muito obrigada. Música Música